Amigos se esqueceram de mim Chorei, mas percebi Dá pra viver Já vi o alimento faltar E posso afirmar Dá pra viver Eu vi a porta não se abrir Doeu, mas percebi Dá pra viver Eu sei que tudo isso é importante Todo mundo busca quem é que não quer Ter muitos amigos Atua na mesa Portas abertas Qualquer um afejar Eu sei que é essencial Mas se faltar Consigo suportar Mas em Tua presença Deus Não dá Eu consigo viver Longe da fama Eu consigo viver Sem essa honra Mas em Deus não dá Mas em Deus não dá Dá pra sobreviver Sem ter amigos E enfrentar a dor De um excluído Mas em Deus não dá Mas em Deus não dá Eu consigo viver Sem os aplausos Eu consigo viver Longe dos palcos Mas em Deus não dá Mas em Deus não dá Mas em Deus não dá Eu aprendi que tudo é passageiro Eu já sobrevivi Eu já sobrevivi sem ter dinheiro Mas em Deus não dá Mas em Deus não dá Não dá Não dá De que adianta ter o mundo inteiro Sem Tua presença Vivo de fachada De que adianta tanta influência Sem Tua presença Não vale de nada De que adianta ter o mundo inteiro Sem Tua presença Vivo de fachada De que adianta tanta influência Sem Tua presença Não vale de nada Eu consigo viver Longe da fama Eu consigo viver Sem essa honra Mas em Deus não dá Mas em Deus não dá Dá pra sobreviver Sem ter amigos E enfrentar a dor De um excluído Mas em Deus não dá Mas em Deus não dá Eu consigo viver Sem os aplausos Eu consigo viver Longe dos palcos Mas em Deus não dá Mas em Deus não dá Eu aprendi que tudo é passageiro Eu já sobrevivi sem ter dinheiro Mas em Deus não dá Mas em Deus não dá Mas em Deus não dá Não dá Não dá Não dá Sem Deus não dá Amém.